Música Olá, boa noite, sexta-feira, 13 de março, veja os destaques de hoje aqui no segunda edição No caminho da escola, uma vida interrompida, morreu hoje a jovem de 16 anos atropelada por um caminhão O que a polícia vai fazer com o motorista que fugiu sem prestar socorro? Estuprador atrás das grades, morador de rua violentou e matou mulher de 59 anos Você vai ver o que as câmeras flagraram desse crime brutal Corrida às farmácias, pode sair caro no bolso de quem quer se proteger do coronavírus Varia de R$ 17,90 para R$ 13,90, que a gente pagava R$ 8,90 Saiba como denunciar preços abusivos O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora E eu te convido, vem com a gente Música E que semana intensa os gaúchos viveram durante os últimos cinco dias aqui, né? Difícil encontrar uma notícia positiva, mas essa é a vida real Nós mostramos aqui no segunda edição, na quinta-feira, ontem, esse flagrante Lá de Giruá, cidade do noroeste gaúcho Para atualizar esse caso, eu quero chamar a Camila Faraco Está lá na redação Essa menina, essa adolescente, que estava a caminho da escola, Camila E teve a vida interrompida, né? Por esse atropelamento Boa noite, Camila Quais são as novidades desse caso triste aí? Oi, Sheymali, boa noite pra ti, boa noite pra todo mundo Sexta-feira, lamentavelmente, a gente segue trazendo notícias ruins aqui do estado A jovem Franciele Viana da Silva, de 16 anos, morreu hoje no hospital de Santa Rosa Em consequência dos ferimentos causados por esse atropelamento As imagens que a gente vê aí na tela Tudo aconteceu no começo da manhã, na Avenida Bento Gonçalves, lá em Giruá Ela ia pra escola e aí, quando atravessava a faixa de segurança, foi atropelada por este caminhão O motorista fugiu sem prestar socorro, mas já foi identificado, foi ouvido pela polícia Ele tem 45 anos e disse que depois do atropelamento foi pra casa, estacionou o caminhão em casa Normalmente, tranquilamente, após o acidente Detalhe, Sheymali, ele não tinha a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação Ele foi liberado pela polícia, mas pode responder por homicídio culposo Quando não há intenção de matar Duplo erro, né? Atropelou, não prestou socorro e não tinha aí a qualificação, a capacitação para dirigir um veículo desse tamanho E aí agora é favorecido pela nossa legislação de trânsito, que é branda, que é falha Que só favorece o motorista que acaba matando no volante, fazendo infrações ao volante E uma adolescente, ali é uma faixa de pedestre, né Camila? É uma faixa de pedestre, a menina estava correta, imagina, ela estava indo pra aula Agora, Sheymali, eu imagino a indignação da família dessa vítima, né? Tão nova, 16 anos, indo pra escola Foi atropelada por uma pessoa, um motorista Sem CNH e que não parou pra prestar socorro É uma cidade pequena, uma cidade que com certeza deve estar chocada com esse caso aí Pelo comportamento do motorista, pela tristeza da jovem, né? Toda aí uma vida pela frente, indo pra escola do lado certo da vida, né? Do lado correto, só exemplos bons E acaba aí tendo a história interrompida dessa forma trágica Ontem até havia dúvida, né Camila? Se os motoristas na sequência dos carros ali tinham parado pra ajudar Pararam, né? Socorreram O pessoal do posto de combustível confirmou pra gente Ela lutou pela vida no hospital, mas infelizmente não resistiu, né Camila? Agora Camila, daqui a pouquinho a gente volta a conversar contigo Aí direto da redação pra atualizar as informações Porque também daqui a pouco, aqui no segunda edição Tem as informações do coronavírus, né? Dessa doença, desse vírus que tá mexendo com a nossa rotina Com o nosso dia a dia Aqui em Porto Alegre, gente, tem dois novos casos Dois novos casos confirmados Um deles é de um homem de 38 anos Que viajou pra Portugal, pra Dinamarca, pra Inglaterra Fez um tour pela Europa Voltou pra cidade aqui já infectado pelo coronavírus O outro caso é de uma mulher de 59 anos Que teve viagem aí pros Emirados Árabes Unidos Ao todo, então, portanto, temos seis casos confirmados no Estado Lembrando que um deles, o primeiro lá de Campo Bom A Vigilância Sanitária, as autoridades de saúde consideram aquele cidadão lá curado já Fez tudo o que tinha que fazer certinho E tá curado do coronavírus É uma boa notícia, mas ainda temos cinco casos em atividade aqui 80, né? Sendo investigados pela Vigilância Sanitária Daqui a pouco, as informações Como essa pandemia tá mexendo com a nossa rotina Tem aula suspensa em faculdade Tem, enfim, uma série de circunstâncias aí sendo afetadas E o bolso dos gaúchos, viu, gente? O seu bolso, o meu bolso Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que isso tá afetando o nosso dia a dia A reportagem completa que a Camila Farako foi fazer pra gente Agora mais um flagrante de um caminhão desgovernado Vocês vão ver a cena, tá aí na tela A cena, olha o salto que esse... Olha como o motorista daquela caminhonete escapou De um acidente que poderia ser fatal, com toda certeza Isso aí foi no Vale dos Sinos, em Morro Reuter, Camila Farako Chega, dá uma levantada atrás do caminhão, né? Dá um salto, né, Camila? É, bom, o último... Esse acidente aí aconteceu por volta das 5h30 da tarde desta quinta-feira Ele perdeu o controle quando descia na VRS 873, em Morro Reuter Cruzou a BR-116, passou por cima de uma mureta que divide essas pistas E quase invadiu um posto de combustíveis que fica às margens da rodovice Posto aí que a gente vê nas imagens O motorista conseguiu manobrar o veículo dentro do pátio E por sorte, ninguém ficou ferido, né, Chemale? Só lembrando que nessa estrada, no final do ano passado, um caminhão que também descia a VRS 873 Ficou sem freio e invadiu o estabelecimento, olha aí nas imagens Não foi a primeira vez, né? Um acidente também grave, né, Camila? Sim, não é a primeira vez dessa estrada E aí nessa ocasião aí, como a gente vê nas imagens, também não houve feridos Mas o estrago foi bem maior Foi bem maior Agora, no acidente que a gente mostrou primeiro, né, o mais recente O motorista dá um salto O motorista de uma picape escapa ali por muito pouco, ali o momento, ó Tá ali o destaque, olha, olha só Como ele escapou E a imagem mais acima mostra os motoristas de outros carros subindo aquela lomba, subindo a ladeira Olha lá, o momento em que o caminhão desgovernado, bem no cantinho do vídeo Caminhão desgovernado descendo sem freios Como os motoristas escaparam de uma colisão que poderia ser frontal, né, Camila? Tu imagina, Chemale, o desespero dos motoristas vendo aquele caminhão em altíssima velocidade, né? Agora, se ali já é um local com acidentes recorrentes, tem que ver o que está acontecendo Se precisa de mais sinalização, né? Qual é o investimento que é necessário por ali Alô, Dair, alô, Secretaria de Infraestrutura aí Pra atenção nesse ponto aí Não vão esperar acontecer uma tragédia, né? Pra que se faça alguma situação ali pra remediar E o que mais chama atenção também Lá no outro canto, né? O morador ali daquelas casas Olha lá, olha lá o cidadão se aproximando, correndo Coitado Assustado, né? Moradores dessas casas aí devem passar um risco tremendo, né, Camila? Sim, e a gente até pede, né? Que os moradores aí dessa região nos ajudem com mais informações Se tem outros flagrantes Porque, pelo que a gente está vendo, realmente são recorrentes Já que é tão perigoso pros motoristas e pros moradores, né? Impressionante O motorista dessa caminhonete que passa ali Literalmente nasceu de novo Ia ser do lado do motorista a colisão lateral Ia atingi ele em cheio Nasceu de novo Que bom que ninguém se feriu nesse acidente Mas a imagem, ela impressiona demais Alô, Dayer Alô, autoridades que acompanham aqui o 2ª edição A gente sabe que vocês estão sempre na audiência Agora, Camila Do Vale dos Sinos a gente sobe pros campos de cima da serra Lá em Vacaria Lá em Vacaria teve uma história Dentro de uma igreja, Camila Dentro de uma catedral Olha ali as imagens, Camila Chamar ali a ousadia, né? Da bandidagem dentro da igreja Isso foi lá na Catedral Nossa Senhora da Oliveira Bem no centro da cidade de Vacaria Era início da noite quando esse cidadão aí entrou Pela porta lateral da igreja Que fica, claro, aberta aos visitantes Ele chega a se agachar ali, ó Tira o boné, faz, que vai rezar A gente não sabe se ele realmente Uma dessas, sei lá, pede perdão Antes do pecado, do furto Pois é, fica essa dúvida Se foi um disfarce Ou se realmente estava pedindo perdão do que ia fazer, né? E aí ele leva o quê? O cibório e o ostensório São utensílios que os padres usam durante as cerimônias Mas são utensílios banhados a ouro Ou seja, custam muito dinheiro, né? Vai ser um prejuízo grande para a Catedral São uma espécie de cálice Que onde ficam o quê? As hóstias, chamaram Então as hóstias também foram levadas por esse ladrão O homem ainda não foi identificado Mas, claro, quem conseguir identificar Souber quem possa ser esse elemento Que ajude a polícia Porque, afinal, são utensílios muito caros Banhados a ouro, né? Com certeza A imagem do momento em que ele Bota de baixo do braço Os utensílios a ouro Não tem, não foram divulgadas, né? Tem só o flagrante da entrada E ele acaba invadindo a igreja Onde ficavam guardados esses itens, né, Camila? Sim, exatamente A gente não vê na imagem O momento, né? Desse furto Mas a gente vê ali a chegada dele Ó, ele se agacha Ele tira o chapéu, o boné Faz que está rezando A gente ainda não sabe Se ele está disfarçando realmente Como a gente comentou, né? Fato é que ele agiu bem Porque ele conseguiu furtar Os utensílios que agora são tão importantes Para a catedral, né? É, verdade Está certo, Camila Está ali, ó, ajoelhadinho Tem que ajoelhar É no milho Pedir, pagar a penitência Pelo que está fazendo Não adianta pedir perdão, né? A Deus, a Jesus Pelos erros que vem cometendo Camila, daqui a pouco A gente volta a falar contigo Direto da redação Do segunda edição Agora, essa história Que desde de manhã Quando eu cheguei na redação Aqui, eu fiquei Como pai Chocado Eu tenho certeza Que vocês também vão ficar Um homem Que eu não vou chamar de pai Matou um menino De três anos Três anos de idade Um garotinho Vocês vão ver nas fotos A semelhança dele Com esse homem Que era pai dele Caso na zona sul De Porto Alegre Por ciúmes Por posse E tudo para atingir O coração Da mãe desse garoto Da mulher dele Hoje, ex-companheira Porque ele está foragido Depois do crime Covarde que ele cometeu Reportagem na tela O crime ocorreu por volta Das nove e meia da noite De quinta-feira Na casa em que a família Morava no Lamy Leandro Santos da Rosa De cinquenta e um anos Matou o filho De apenas três anos Com um golpe de faca No pescoço A mãe não estava em casa Logo após O pai confessou A autoria do assassinato Através deste áudio Encaminhado a uma vizinha Pessoal, peço desculpa Para vocês Eu fiz uma merda Eu matei o meu filho Eu disse para o meu marido Vamos lá ver o que aconteceu Só que jamais imaginar Que ele tinha feito com o guri É mais Tu achou que era com quem? Eu achei que podia ser Com a mulher dele Que já tinha uma briga Já os dois De acordo com testemunhas O autor do crime Teria saído de casa E entrado no Rio Guaíba Ainda na noite de ontem A brigada militar Encontrou o par de chinelos Dele aqui neste ponto A suspeita é que ele Tem entrado na água Por esta trilha Aberta no meio do mato A mãe do menino Prestou depoimento A polícia E contou Que também recebeu Uma mensagem Em que ele dizia Ter ciúmes Da relação dela Com o filho A relação com a mulher Era diferente Ela já havia registrado Queixa contra Leandro Por violência doméstica Vocês viram a foto Que encerrou a reportagem Como é que um homem desse Tem a coragem Ou a covardia De tirar a vida Dessa criança A criança A semelhança dele Gente Eu fiquei Parece ser uma igreja Essa foto do lado ali Eu fiquei extremamente chocado Com essa história Tudo indica Que ele entrou no Rio Mas eu duvido muito Eu duvido muito Ele teve A covardia De tirar a vida do filho Para atingir a mulher Mas não teve coragem De fazer mais uma burrada Está sendo procurado Pela polícia Guardem bem esse rosto E ajudem a polícia Antes que ele cometa Uma outra loucura Na zona sul Aqui de Porto Alegre Olha A polícia aprendeu Um outro caso também Triste Eu disse né gente Está difícil Ter notícia positiva Mas essa é a vida real E nosso compromisso É trazer tudo A polícia Prendeu um assassino De uma mulher Que foi encontrada Às margens da BR-116 No começo do mês Caso lá de Canoas Na região metropolitana As imagens da câmera As imagens da câmera de segurança Mostram um homem De braços dados Com a vítima Indo em direção Ao local do crime Mais de duas horas depois Ele aparece voltando Caminhando sozinho O estupro Seguido de assassinato Aconteceu há nove dias No bairro Niterói Em Canoas Vários outros detalhes Indícios da investigação Também corroboram Que ele é o autor Desse homicídio A vítima De 59 anos Foi encontrada morta Em frente a um prédio Abandonado Na esquina Entre a rua José do Patrocínio E a avenida Getúlio Vargas Às margens da BR-116 O homem De 44 anos Que está Em situação de rua Já tem antecedentes Criminais Por tentativa de estupro E lesões corporais A motivação do crime Não foi revelada Vai ser bem difícil De apurar Uma vez que a vítima Está morta E o suspeito Preso ontem Não quis prestar Depoimento Eu disse que não tinha Notícia boa Tem notícia boa Sim Torcedor colorado Prepare o coração Para a fase de grupos Do maior torneio Da América Garanta a presença Em todos os jogos Do Inter No Beira Rio É no coração Do gigante Que você sente Na pele A emoção E ainda tem todo o conforto De uma cadeira Acolchoada E personalizada Com seu nome E você ainda curte O lounge exclusivo Com wi-fi Espaço Kids E ar-condicionado Bem geladinho Garanta sua cadeira Na loja 24 Do Beira Rio Bem ao lado Do portão 4 Acesse o site Coração do gigante .com.br Ou ligue 33 92 1000 Sexta-feira Vocês já sabem É dia da crônica Do Pinheiro Machado Aqui no segunda edição Meu amigo Muito boa noite Boa noite Cumprimento é assim É época de coronavírus É isso aí Tem que ser Exatamente Agora Pinheiro Grenal ontem Um espetáculo Eletrizante Histórico Mas manchado No finalzinho Por poucos Que são influência De muitos É verdade Ontem A arena do Grêmio Foi transformada Numa arena romana Aquelas brigas Terríveis No campo Vândalos Se atracaram A socos E pontapés Como se fossem Animais E acho que Nem os animais Fazem coisas Tão feias Como nós vimos Eles estavam Despreocupados Com quem foi Até o estádio E com os milhões Que acompanharam Essa selvageria Pelo Facebook Todos nós Que aguardávamos Um espetáculo Dos times Que pela primeira vez Mediam forças Na Libertadores Fomos enganados Inicialmente Eles nos enganaram Jogando Uma belíssima partida Disputada Com lealdade No final Do primeiro tempo Um querido amigo Me disse Emocionado Este será Um grenal Inesquecível Na história Querido amigo Você acertou Foi um grenal Inesquecível Uma pena Que será lembrado Pelos piores motivos Mas Amanhã No Anonymous Gourmet Não tem Briga no cardápio Pescada na travessa E mousse Vapt vupt O que mais Que eu posso dizer Voltaremos Esse sabe muito Ainda hoje Aqui no segunda edição Como o coronavírus Tá mexendo Com o nosso bolso A gente volta Já já Voltamos ao vivo Com segunda edição Pra todo o nosso estado Olha gente O coronavírus Tá mexendo Tanto com a nossa rotina Que não demorou Pra chegar No bolso Álcool gel E máscaras Já são vendidos A preços abusivos Fique atento Pra denunciar Uma cena Cada vez mais rara Nas farmácias E mercados Nós já pedimos Pra distribuidora Pra repor Só que tá difícil Até de encontrar Na distribuidora Com a confirmação Um dos primeiros casos De coronavírus No estado A procura por álcool gel Álcool gel E máscaras hospitalares Se tá difícil Se tá difícil Encontrar álcool gel Nas farmácias A máscara cirúrgica Está impossível Nesta aqui Onde nós estamos Só tem essa máscara A chamada Máscara Bico de pato Ela é mais resistente E consequentemente Mais cara O valor agora Está Dezenove reais A máscara pode ser postergada Até pra que Tenhamos máscara O suficiente Para as pessoas Que vão ficar Doentes Os preços De equipamentos De proteção individual Também preocupam Os hospitais Segundo a Federação Das Santas Casas No estado Uma caixa Com 50 máscaras Subiu De quatro reais E setenta e quatro Centavos Em janeiro Para noventa e sete Reais E noventa centavos Em março Um aumento De quase Dois mil por cento O PROCON Monitorou a compra E venda Desses produtos Em 20 estabelecimentos De Porto Alegre O resultado De possíveis Aumentos abusivos Sai no final do mês Mas quem se sentir Lesado Em alguma compra Pode e deve Denunciar pelo site Ou ir até Uma unidade Do PROCON Deve trazer a nota fiscal Aqui no PROCON Do produto que foi comprado E a gente vai então Entrar em contato Com esse estabelecimento Comprei para todo mundo Todo mundo vai estar Bem higienizado Essa mania de tirar vantagem Me irrita muito mais Do que o coronavírus A todos uma ótima noite De sexta-feira Um bom final de semana E segunda-feira A gente está de volta Tchau, tchau 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 Tchau